eu vou começar aplicando o primer da NYX branco na minha pálpebra móvel abaixo da sobrancelha para iluminar e bem rente aos cílios inferiores agora eu vou fazer aquele truque do durex que eu já ensinei para vocês tirando bem a cola e aplicando bem rente aos cílios inferiores em direção ao final da sobrancelha com o delineador em gel vou fazer aquele risquinho em cima do meu côncavo estilo cut crease com o pincel pequeno de cerdas sintéticas eu vou esfumar esse nosso risco depois vir com um pouquinho de preto e ir pintando para ficar um contorno bem bonito com o roxo bem escuro da paleta eu vou esfumar em cima do nosso cut crease com a mão bem leve para não tirar o pigmento com o pincel de esfumar peguei um pouquinho desse roxo vibrante e vou esfumando o nosso côncavo agora com o pigmento preto eu vou ajeitando o côncavo para ficar mais marcado depois eu só vir com o pincel de esfumar e esfumar bem essa região onde eu marquei com o preto vou passar um pouquinho de primer para sombras na minha pálpebra móvel a paleta que eu estou usando é a de 3D vou pegar o roxo que é bem parecido com o que a gente passou no côncavo agora com o roxo mais escuro eu vou passar apenas no canto do olho com a sombra preta e o pincel bem pontudinho eu vou fazer um V no cantinho do olho esfumando com esse roxo escuro agora eu vou aplicar os paetês com um primer para sombras mas se você quiser que dure a noite inteira aplique com uma cola para filhos apenas dando batidinhas para iluminar o cantinho do olho eu estou usando o glitter da Capricho que é um glitter branco eu vou passar apenas na pontinha e na lágrima do olho e embaixo bem rente aos cílios apenas no começo agora para aproveitar que a gente está ainda com o durex eu vou delinear bem rente aos cílios não muito grosso e a pontinha puxando para o gatinho o durex ajuda a ficar bem retinho com o roxo escuro eu vou passar bem rente aos cílios inferiores encontrando com aquele nosso iluminado no cantinho para ficar um olhar bem dramático eu vou passar o lápis preto da L'Oreal na linha da água para o delineado inferior eu vou pegar uma caneta delineadora e aplicar bem rente aos cílios indo em direção ao delineado do que a gente fez em cima com o pincel chanfradinho eu vou pegar um pouquinho do brilho da Capricho que é um brilhinho branco e vou passando no meio desses dois alineados o blush que eu vou usar da Contém 1 grama ele é um tom meio goiaba eu vou passar apenas na maçã do rosto então pessoal esse é o resultado da maquiagem roxa é ideal para a noite para quem quer ir para um baile de formatura entre outros eventos eu espero muito que vocês tenham gostado qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários do Youtube e até a próxima beijos é só muito mais